Música 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 Parece que hoje eu vou ter uma montinha pra me dar uma volta mais racocota Música 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 Ai, você não está aqui, eu pensei que está na moto, mas está aqui, menino. Peraí, peraí desse lado, não está pensando que vai roubar a minha moto, mas não vai não. Peraí, está aqui a minha moto, você está pensando que você vai me enganar, hein? Agora eu vou buscar ela de volta. Aí, cocota, quando eu te disse que eu ia mudar, era de vida. Ei, Zé, onde foi que tu arrumou essa moto? Para onde eu arrumei, eu comprei, é minha. Tu é doida, você comprou com a qual dinheiro? Com auxílio emergencial, é minha, é minha. Tira essa ideia de comprar uma moto com auxílio emergencial, Zé. É minha. Está aqui o ladrão, achei! Bora, cocota, dá uma voltinha, bora aqui. Dá uma voltinha de jeito nenhum, essa moto aí, é minha. Como assim, é sua ideia? Olha aqui, olha, eu estou rastrando a moto, a moto é... Não fica aí dando bombeira para o seu veículo. Já viu se fosse um ladrão de verdade, mas ele ia recuperar, sabe por quê? Porque, meu amigo, a Murada Rastreamento já é especializada nesse tipo de serviço. Atendimento 24 horas, com busca, rastreio e o aplicativo no seu celular. E você acompanha a moto toda hora, ou o seu carro também, Zé? Pronto, está precisando aí vigiar a sua moto ou o seu carro 24 horas, tem que vir para o lugar certo. Murada Rastreamento lá.